Tua palavra trouxe Salvação O discernimento Imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei Até transpirar Na guerra sem carne Sem sangue a derramar Guardei os meus pés O meu coração Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé Na palavra é minha fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando me afeste os seis Tua armadura eu sei E com muita precisão E com muita precisão Me defendi E ataquei Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Sempre dando a espada na mão Meu currículo é de campeão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé Na palavra é minha fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando me afeste os seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi E ataquei Igreja Olha Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Igreja Olha Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Eu tenho o capacete da salvação Eu tenho o capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Guardei os pés Na preparação Do evangelho Eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo Estou pronto pra lutar Defesa, ataque Não posso vacilar A porta do inverno nunca prevalecerá Encontra a igreja que não para de orar Me defendi Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu era minha fé O dia é mau, Senhor Te adorei Te busquei Quando li Efésios 6 Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi E ataquei Por isso lutei Até transpirar Na guerra sem carne Sem sangue a derramar Guardei os meus pés O meu coração Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Meu currículo é de campeão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé Na palavra eu era minha fé No dia mau, Senhor Te adorei Te busquei Quando li Efésios 6 Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi Me ataquei Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão O meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé Na palavra eu era minha fé No dia mau, Senhor Te adorei Te busquei Quando li Efésios 6 Eu quero dar a espada na mão E eu creio Que 그런 sombra Outro Olha a fila E eu funcionava